No Faustão E aí WG É a tropa do Faustão Quando apanhar lá menor Me apaixonei Quando eu tô sentando Ensinando a sua xereca É tu né mulher Ele tá fazendo aspirar a sua xereca Quando eu tô sentando Para o WG e revolou Me apaixonei Quando eu tô sentando Pra tropa do Faustão Ela senta e rebola Vem toda gostosa Que coisa louca assim Você sentando Rebolando a jota em cima de mim Ela sentou E ela se apaixonou E ela me mamou E ela se apaixonou Sinto o rapido Ela chupa e rebola Vem sua gostosa Vem sua gostosa Vem sua gostosa Vem sua gostosa Que coisa louca assim Você senta e rebola Na jota em cima de mim Ela se apaixonou E ela se apaixonou E ela se apaixonou E ela se apaixonou E ela se apaixonou No peco de Renato Ela quer uma putaria No pintão de um amigo Ela chama sua amiga E no peco Ela gosta de uma putaria E no peco Ela gosta de uma putaria Ela se apaixonou Ela se apaixonou E 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 ela se apaixonou Me apaixonei, quando tô sentado, pra tapa do postão, me revolou Amém